Pessoal, Domingão já tá alisando o pendrive do malandrinho, olhando as pastas novas aqui, uns reggae e mais dois CD novos aqui, sem ser novo. Os CDs que eu baixei e vou colocar agora. Vamos gravando pra colocar nele lá. Já já ele toca. Muito bom dia, galerinha. Domingão só começando aí, já tamo aqui com o malandrinho montado. Como vocês puderam ver aí, já coloquei umas pastas novas aí no pendrive aí, umas pastas novas de reggae, uns moldão gaúcho, entendeu? Uns brega aí, umas atualidade. E hoje vai ter a música que um inscrito pediu. O inscrito Rossales pediu pra mim colocar no Salta Malandrinho pra tocar, Zé da Sela. E hoje eu vou tá tocando pra ele aí, em especial aí, que ele pediu aí nos comentários no canal aí. Beleza? Então vamos seguir e já vamos começar a tocar aí, começar o Domingão. Pesado, fui peão de prefeitura, quando mistura, eu cheguei pra trás o passado, que é como desantitado, meu rumo não se mistura. Não vai curar, não. Não vai curar, 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 não vai curar. É uma feiura, se ela fala em delim, eu respondo bem assim. Sempre disposto, assim é meu jeito, pra uma folia. Final de semana, é sábado, dia. É dança no pé, alegria no rosto. É dançar no pé, alegria no rosto Batendo, aprendo, sempre esforço Assina no texto, dá uma folha Final de semana, essa manchia Aí galera, eu acabei de instalar um carregador para celular aqui Para estar carregando o celular quando estiver dentro do carro A instalação é simples, só soldei o negativo aqui na lateral E positivo aqui no comecinho do carregador Não é tão complicado assim, nem difícil de fazer Aí mendei lá, positivo e o negativo ali atrás ali na mesa E o positivo eu coloquei no mesmo positivo que liga a fita de LED Então quando eu ligar a fita de LED Também já aciona o carregador veicular Aí também é um jeito de eu não me perder quando eu estiver ligado Não é tão complicado, né? Música 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 Galerinha, interrompendo o vídeo aqui Porque eu não consegui tocar a música Zé da Sela Com o inscrito Pediu E eu vou estar tocando no próximo vídeo e gravando Baixei a pasta, mas ela deu um erro no meu pendrive E eu precisaria do computador para poder ajeitar, né? E eu vou estar baixando, rebaixando a pasta E vou estar colocando no próximo vídeo aí E dando de novo aquele salve aí para o Rossales aí que pediu a música do Zé da Sela Beleza? Na continuação desse vídeo vocês vão estar vendo Ah, eu já fui De uma hora para a outra a gente decidiu ir para um banho E a gente acabou indo para o banho Primeirinha do Iata E eu não gravei introdução Não mostrei indo Já gravei diretamente lá Beleza? Siga o vídeo aí Não esqueça, se inscreva Curte, deixa o like Ativa o sininho Faz parte dessa família do Celta Malandrinho Que vai estar ajudando muito Não custa nada você se inscrever aí É inteiramente de graça Só para estar ajudando o canal Beleza? Siga com o vídeo aí no banho Música 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 Música